Salve, fiel! No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um dos nossos moleques da base. Pra você que não conhece o Vitinho, esse é o vídeo perfeito. Vou apresentar ele pra vocês com a ajuda do Luiz Fabiani, que me ajudou a montar aqui o roteirinho desse vídeo. Então, vamos lá! Ele tem se destacado bastante nos treinos do Corinthians, por isso não se surpreendam se ele ganhar alguns minutos com o Wagner Mancini. Mas esse destaque dele já vem de algum tempo nas categorias de base do Timão. Voltando um pouquinho pro passado, o Vitinho tem com o Corinthians na sua vida desde os 5 anos de idade, quando ele participava de uma das escolinhas do clube. E aí, entrou no futsal, se destacou, passou por várias etapas da base do Corinthians. Em 2016, no ano que ele completou 16 anos, ele já tava indo pra algumas partidas do Sub-20. Pra você terem noção, ele foi como ponta esquerda, como um atacante, porque ele se destacava mesmo nessa posição. É um cara que tem um bom drible, um cara que conduz bem a bola, que é incisivo e que tem um bom passe. Inclusive, foi nessa posição que ele se destacou na seleção Sub-15, na mesma geração do Vinícius Júnior e no Mundial Sub-17. Então, ele se consolidou dessa forma aí nas suas primeiras etapas, nos seus primeiros passos no Corinthians. Quando ele começa a realmente ganhar mais destaque, é quando ele vai pro meio. O Vitinho, ele é um cara que ele sempre joga enxergando o jogo de frente. Ou seja, ele procura sempre trabalhar na base da jogada. Ele não é um Cazares, por exemplo, não é um 10. Ele joga próximo aos volantes e por ser um ritmista, como eu falei, ele realmente sempre tá olhando pra frente do jogo, pra tentar fazer funcionar. É um cara que ajuda muito a organizar jogadas. E aí, nessa mudança dele pra volante, foi que ele começou a realmente fazer esse tipo de função. Que é participar da organização e também chegar na área pra finalizar. O Vitinho, pra vocês terem uma ideia, já jogou num time com 3 zagueiros, já jogou num time que joga com linha de 4. E uma das características mais importantes e que agrada muito é a altíssima capacidade dele de sair da pressão. É muito difícil tirar a bola do Vitinho. Ele tem uma virada de jogo muito interessante. E aí, vocês podem perguntar, mas e desse elenco do Corinthians, com quem que ele competiria? Como que ele pode agregar? O Vitinho, ele competiria, assim, diretamente em posição e características com o cantilho ou com quem mais fosse jogar de segundo volante. Só que a questão é que o Vitinho, ele é um cara mais diferenciado de um motorzinho, né? Ele não é como o Ramiro, o Otero, o Rony, que tem posição física. Ele tá muito mais próximo de ser um construtor. E os números dele mostram isso, né? Pelo Sub-20, em 2020, ele fez 26 jogos, tem 8 gols, 5 assistências, 149 minutos pra participar de gol. Deu 79 chutes, sendo 31 no gol. 48 passes decisivos e 35 desarmes. Então, é um cara, de certa forma, versátil, que pode ajudar muito. Jogador extremamente interessante pro Corinthians e pro Mancini. A visão interna é que os seus 21 anos fazem uma diferença entre os outros jogadores, né? Porque a molecada que subiu tem entre 17 e 19, o Vitinho, já um pouco mais experiente. Tem demonstrado bastante personalidade pra sair pra jogo, duelando com jogadores mais experientes que ele. Então tá aí, agora você já pode dizer que você conhece o Vitinho. Pra fechar o vídeo, não poderia deixar de dizer pra vocês o tempo de contrato dele. Atualmente, o contrato do Vitinho termina no dia 15 de março de 2022. Ou seja, é um contrato curto, né? Daqui menos de um ano, a tendência é que a diretoria busque a renovação. Então, vamos ficar de olho. Você fica sabendo de tudo isso no site do meu timão, aqui no YouTube. Então, não esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificações. E era isso. Tamo junto. É nóis. Um beijo. Vai, Corinthians. Comenta aqui embaixo quando que você quer ver o Vitinho estrear. Tchau, tchau.